Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Ô mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Miller que falou, o que tu faz é maravilhoso Pega meu garoto, babar ele todo Pega meu garoto, babar ele todo Pega meu garoto, babar ele todo Hoje eu vou dar pra esse otário Hoje eu vou dar pra esse otário No beco lá na favela que ele bota o saco Olha essa mulher, joga a xoxota na piroca Na piroca Ae, é o chefe da putaria né porra É ele mesmo, DJ Miller O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Bom mulher, o que tu faz, isso é maravilhoso DJ Miller que falou, o que tu faz é maravilhoso Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, vai, babarre ele todo Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, babarre ele todo Pega meu garoto, babarre ele todo Hoje eu vou dar pra esse otário Hoje eu vou dar pra esse otário Olha essa mulher, joga a xoxota na piroca E ae, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxos, tá?